Fala, né? Assim, não começou ainda não, eu quero ver se a live tá, caiu, caiu a live, não, caiu, 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 não, tá bem, tamo bem, graças a Deus Vamo lá, eu só quero a Yu Yu, não quero nem a Dark, se vir a ela é bônus, tá? É só isso, então vamo lá Fala, guys, tranquilo, que é isso, era com mais um vídeo, eu tô aqui pra fazer duas, né, ou uma, né, se eu conseguir tudo Summonadinhas aí de 3 mil no banner, cara, no traje de banho para uma versão Brilhante 2, né? E depois eu vou montar aqui um time, o melhor time que eu consegui pra enfrentar o boss Lula Molusco do evento que tá, esse boss que tá segurando a Darkness aqui, tá? Então vamo tentar aqui, vamo lá, vamo ver o que acontece, sem mais delongas, né, vamo lá, eu tenho 6.950, galera, não sei se só fui eu Mas eu, cara, eu terminei o ranking em dois mil e pouco, mundial, na arena, e eu ganhei muita recompensa, cara Se for assim, véi, tá maravilha as recompensas, eu pensei que estariam bem fracas, mas as recompensas me deram muitos cristais, então bora, vamo lá Vamo ver o que vem Travou o jogo, cara, quando trava o jogo é coisa boa, viu, velho? Né não? É coisa boa, fala que é pra mim coisa boa Ei, nossa, F, cara, Yu Yu, Yu Yu eu paro, se vier Yu Yu eu paro, Yu Yu eu parei, Yu Yu eu parei, Yu Yu eu parei Yu Yu eu parei, Yu Yu eu parei, tá ligado? Beleza, a aqua vai pro lado, vai pro lado, vai pro lado também É agora, Yu Yu, Yu Yu Aruê, véi, Aruê Tá bom, não tinha essa Aruê, olha que doideira, né, véi? Olha, olha, olha que curvatura, né? Essa aqui é a real curvatura, não é a do planeta Olha, essa aqui, ó, Melissa, nossa, outra curvatura ali Aí vamo lá, próximo, né? Aqui, ó, pulou Caso não, salve, Caso não, né? Vamo lá, olha aqui, ó, vamo lá, hein? É agora Yu Yu, ah, não é não, velho, é a rir solteira, velho Porra de rir, cara Yu Yu, Yu Yu, Yu Yu, não, velho, não Yu Yu, ainda tem mais um Ainda tem mais um, é agora Não, não é agora, não Cadê, véi? Cadê a... É agora, é agora, Yu Yu Não, cara, não, véi Não é possível, véi, eu não acredito nisso, não, bicho Eu vou ter que sumonar de novo, véi Vamo de novo, vamo lá, então Agora tem que vir a Darkness também, tá ligado? Vai ter que vir a Darkness, velho Vai ter que vir a Darkness, tá ligado? Ah, não, cara Não, eu não... A minha fé não acabou Eu sei que pode vir um marteladinho aqui Um aqui, um aqui Ah, não, velho Ah, pô, me roubaram Yu Yu, eu paro Yu Yu Não, você... Ah, a do banner Tá bom, vamo lá Nossa, cara, eu tô sendo muito roubado, velho Yu Yu, Yu Yu, Yu Yu Cara, ó, meteram no meu vídeo o seguinte Tá ligado? Meteram no meu vídeo o seguinte Que os caras meteram isso aqui, véi É, é Ah, é 80% chance de vir Yu 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 O seu cu Que é 80%, claramente, véi É, é, é Não tá vindo aqui pra mim Ó, ó lá a merda que vem, cara Não é possível, cara Eu não acredito, não Você que se foda, caso, mano Eu quero, mano Tem que vir Tem que ter o momento É agora, é agora, é agora Eu vou fechar os olhos Ah, não, não Não, velho Não, não Não, não Tem mais um, eu acho Eu acho que ainda tem mais um, né, velho Lá no fim É ele É ela Eu não acredito, cara Eu não acredito, bicho Eu não acredito, bicho Eu não acredito, velho Eu gastei 100 mil cristais, velho E não veio nada no banner, velho Nem o momento em três estrenas, velho Eu não acredito, não, velho Esse jogo tem que me patrocinar Tem que fazer alguma coisa Ah, olha aqui, ó Nossa, isso aqui é da hora Vamos, velho Isso aqui é da hora, vamos Isso aqui é da hora, cara É, é, é Ela é boa, ela é boa, mano Essa personagem aqui é boa de sub Mano, não acredito tão, bicho Eu ainda tô Tô Incrédulo nisso aqui, velho Eu não consigo crer, não Nessa brincadeira Não é possível, bicho Que os caras meteram essa Meteram essa pra cima de mim, velho Eu não Não, mano Nossa, velho Abala Que abala, hein Que abalo, velho Que abalo, hein, mano Também tá bom Porque a gente também não se sente mal, velho Pensa comigo Eu vou me sentir mal? Eu não vou, velho Eu não vou, velho Eu vou, né, velho Talvez eu vá, velho Talvez eu... Porra, que abalo, hein, velho Que abalo, mano Nossa, velho Nossa, velho Que abalo, velho Eu tô abalado Eu fiquei triste agora, velho Agora eu tô... Agora me venceu, velho O mal venceu, velho Eu vou ter que vir aqui em equipe, cara Eu vou ter que ver... Eu tô abalado Já era Eu estou abalado Eu vou botar todo mundo pra fora também Nessa porra Esse escorno tudinho aqui Vai ser expulso do meu time, tá ligado? Todo mundo aqui, velho Não tá indo, né? Não tá indo, sabe? Double click do meu mouse agora Foi todo mundo Você, né? Todo mundo aí Vai embora da minha frente, né, cara? Talvez um ou outro aqui Vale a pena você manter, né, velho Ou não, velho Ou não, né? Ou não vale, tá ligado? Ou é uma merda mesmo E não vale a pena Eu vou lançar todo mundo de base, velho Se vale ou não vale Vou lançar Liberei todo mundo E... E... E vamos trocar agora, né? Vamos trocar Esgotado Quanto que desesgota isso aqui, velho? Quanto que desesgota? Vou comprar aqui, então Vou comprar o meu... Pode ter habilidade, tá ligado? Tô suave É... É um roubo que tá acontecendo aqui, velho Eu fui roubado, velho Mas tá bom Agora eu vou fazer a outra parte do vídeo E... Que é... Cai querendo deletar a conta É a vontade, velho É de dar a bunda, mano Não vou mentir É incrível isso aí, bicho Mas vamos lá Vamos lá Eu tava aqui, galera Já montando o meu time de água Pra enfrentar O Lula Molusco E a gente tem o quê? A Wiz Aí Com um DPS De... Magia de água Eu escolhi, mano Aqui Secundários Que fazem sentido no momento Essa Meguminha aqui Ela dá... Eu esqueci, mano Dá dano mágico E essa outra aqui Dá dano de água Aí a passiva dela tá muito boa Ela provavelmente vai dar um dano legal no boss Aqui a gente tem o quê, velho A gente tem... Pô... Dano físico alto É... E foda-se Ofuscação, né? Você vê aqui Ela ganha dano de vento Mas foda-se Porque é a versão dela Mais forte que eu tenho E dá muito status E esse cara aqui Ele dá... Não, eu peguei o errado, cara Não é esse cara aqui, não Esse cara aqui... Tá errado É o... É o de bichinho Aí já bugou o jogo Mano, toda vez que eu vou gravar vídeo Esse jogo tende a bugar Eu não sei o que porra é essa Esses caras já me roubaram 6 mil gemas, tá ligado? Eu tô poucas ideias, velho Eu tô poucas ideias Me roubaram 6 mil gemas, velho Eu acho que foi um roubo a mão armada, velho Não foi um roubo comum, velho Não foi Foi a mão armada, tá ligado? Eu não acredito, cara Que isso aí aconteceu, velho Bora, meu irmão Não pega não? Vou ter que... Vou fingir que eu vou fechar o jogo Vai pegar, vamos lá Ah, eu vou fechar o jogo Voltei, galerinha, mano Olha, aconteceu um pequeno bugzinho, né? Eu tive que reiniciar o emulador Vai tá aqui, ó Vamos lá, reiniciar o jogo, né? A gente vai trocar esse personagem Melhorar o sub da Cris Eu não acredito que vai travar Ah, bom Pensei que ia travar de novo o jogo Já ia, mano Mandar todo mundo pro caralho E fechar o vídeo Aqui, ó Pronto Agora a gente tem o quê? É... Cadê? Aqui, ó Pronto Esse Dano físico a mais Não é? Isso E O dano de vento, porém Os status bem altos Eu não vou equipar agora Eu só vou botar a formação Às vezes eu mudo a forma A posição Mas tá por enquanto assim Vamos lá E aqui tá faltando aqui Mais boneco de água, velho Mais boneco de água Eu posso também lançar aqui Não faz mal, cara Não faz mal Eu lançar Uma Será que esse boneco vale a pena, velho? Caralho É full água, velho Dano mágico de água Aumento de Ataque mágico Pusalho é tudo água Ó E no fim é trevas Que é a merda Eu acho que vale, cara Se você pensar com meus olhos Mas não Eu pensei que eu tinha esse boneco, velho Aqui, ela Ela aqui, né A versão dark dela Não, tá bom Tá bom Eu não vou upar, não Vou deixar quieto Eu vou agora buildar, mano Eu vou agora buildar os que eu já tenho Porque eu Eu não tenho condição, mano Eu tenho essa lanceira aqui De água Mas ela não é água, água É É Olha aí, água Ofuscação Anula Mas aí ninguém liga Todos ali Tem uma pequena chance de atrair ataques inimigos Olha Olha aqui, ó Isso aqui é da hora, né, mano? Ela é boa Ela é boa, né, cara? Essa ali, ó Contra o boss Ou não? Eu não sei, velho Às vezes parece que é boa e não é, mano Esse boss dá paralisia Eu sei, cara Mas O problema, velho É Ela anula a ofuscação E não a paralisia Aí, pá Que se foda também essa mulher Vamos botar outra coisa Eu vou lançar o padrão agora, velho Eu não tenho muito boneco Pra ficar lançando aí Bonecos infinitos Não é? Deixa eu ver o que esse cara faz Rapidinho Como é que esse cara é bom, velho? Ele Reduz a agilidade Quebra a defesa Ok Não é ruim, cara Não é ruim Só não é bom também Tá lá no meu termo, né? Agora eu vou lançar o quê? Eu vou lançar A Treasure Hunter, né? E a Megumin Ou não Será que Em vez da Não, mano Eu acho que a Megumin A Megumin Ou talvez Não sei, cara Não sei, velho A lança A mulher da lança Era a braba aqui, cara Era a braba, velho Mas às vezes não é, né, velho Esse boneco aqui faz o quê mesmo? Dá dano de água Em todo que é canto Aumenta o ataque mágico dos aliados Só que não Eu percebi o pequeno erro aqui, velho Não Que porra é essa? Aqui Ah, bom O time tava errado Aí eu me assustei Eu me assustei O time tava errado Eu me assustei Mas esse time não é ruim não, hein? Cara, eu vou lançar aqui É, tá faltando um healer Focão Um healer De presença diária, velho Vou botar essa mulher, velho Vocês podem falar o que quiser É, eu vou botar, velho Eu vou botar Pelo menos cura Pelo menos cura, tá ligado? E vamos ver o que acontece Eu vou lançar assim O negócio é que ele só Tocam e rama errar E coloca a minha, minha Essa é minha Eu vou botar essa aqui, velho Vamos ver Vamos ver como vai ficar Vamos ver Eu acho, galera Que essa é a melhor opção Porque não tem sentido, velho É o que eu tenho, né? Esse seria o meu melhor time possível Se você tem uma versão do meu time Melhor do que essa aqui Bota nos comentários Ah, Kai Você podia ter feito essa jogada Não sei o que, né? Que eu vou analisar Eu vou analisar Até você acaba me ajudando, velho Parece que Todo mundo se ajuda Aqui é esse aqui Pronto Pronto Eu acho que botar ela Por último é troll Tá ligado? Eu tenho que botar ela Quando morrer um desses Eu jogo ela em campo Aí eu troco ela De posição com a Melissa Mas agora eu vou botar a Melissa aqui Melissa eu equipo ela Com o padrão que eu tenho Essa aqui Tô nem aí Eu vou lançar ela Com o que tem aqui E essa versão dela Porra Peguei a versão errada, cara Tem uma versão dela Que boa Essa aqui dá dano de fogo, né? Então não vale a pena O que vale é essa aqui, mano Essa aqui, ó Que dá dano dark Então vamos Vamos a informações agora Pra ver como ficou, ó Ela tem essa parada de fogo Mas vale a pena, velho Vale a pena Ela dá ofuscação também E aumenta a própria agilidade O meu time O meu time tem Doma ofuscação no inimigo, eu acho Tá bom Tá da hora o time, cara Tá da hora Eu acho que vale Botar a Melissa em primeiro Eu vou trocar Não sei Não sei, velho Eu vou fazer assim Eu vou botar a Melissa Na primeira rotação, velho Trocar isso Trocar de posição E botar o suporte aqui Pronto Ficou assim Eu acho que assim Tá da hora Agora é só equipar Equipar e Joga os equipamentos Que estão upados aqui, ó Acabou Brincadeira É isso aí É o que tem pra hoje A limitação tá feita O jogo tu vai jogar Vamos ver como ficou 26 mil de poder Vamos tentar Vamos tentar Vamos lá Vamos resolver agora E ver como Tá esse time Contra o boys No nível mais difícil Que tem No nível mais difícil Que tem Vamos lá Vamos ver Vamos ver As vezes As vezes parece que veio ruim E quando você vê É pior do que imaginou Né? Não é? As vezes parece que veio ruim E quando você vê É pior do que Eu não tenho nem como Né, velho Eu não tenho Aparentemente, cara Eu não tenho nem como Atacar essa merda, velho Eita Pô Esses jogos Eu volto já já, galera Né? Eu vou ter que fazer Voltei, galera Agora a gente conseguiu Formar rapidinho Dois minutinhos Ali a gente E agora vai dar pra bater No Lula Molusco Aí, ó O boys Lula Aqui no Expert Com o time que a gente montou Né? Olha os drops dele Vamos tentar Conseguir O que deve O que é nosso Por direito, velho Lembrando aí Normalmente, velho Eu dava Eu sempre dei um dano legal nele Eu quero ver se vai ser Mais ou menos O que eu dava antes Que tem que fazer Essa comparação, né, velho E antigamente Eu Eu passei Cinco ataques Pra matar ele Vamos ver agora Vamos ver agora Se ele vai dar um estrago legal Ou se vai ser Né? Vamos ver Esse time foi montado agora Na live Com o auxílio do povo Né? Do povão Vamos ver Olha aí, ó Olha aí É, olha aí Tome, né? Tome aí, pra ficar Toma aí também Hum, doeu, cara Ah, mas eu tô Eu tô bufado Tom É, dá um debuff nele Alguém? Alguém? Ah, opa Aguarde Beleza Beleza Ah, cadê o debuff? O Rilo Sobreviver Morreu Cara, que tapa, hein, velho? Que tapa, hein, cara? Normal não Isso aí, vô Mas tá bom Tamo aí, velho Tamo aí Tamo aí Todo mundo é de água Todo mundo é de água Menos o super ali Que é de terra Curou Curou Tamo fulvida Só vou morrer, velho Eu só vou morrer Quando chegar É, exatamente Essa porra aí, velho Só tu Kamehameha, cara Viu, hein? Mas tá bom Tamo bem Tamo bem, wiki É aí, ó Vai dar slow Slow ele Tá devagar agora E agora a gente vai bater nele, velho Bater nele com força E ele tá vindo aí Ó aí, ó aí Ó o dano, viu? Viu o dano? Pronto Pronto Toma aí Pulso marinho Ofuscação Ofuscação, meu irmão Errou Ah, mas o que? Ofuscado Ofuscado Dando em casa No tanque, cara No tanque Não, pô Aí é É sacanagem já, pô Já aí já não existe não Isso aí, pô Existe isso aí, não Acabou o tempo Tem tempo também agora Eu dei quanto de dano? 28% Cara Foi muito maior Muito maior Do que o passado, velho Vamos jogar de novo Vamos jogar de novo Não tem Não tem Não tem como Então é isso aí, né? Essa foi a gameplay Claro Antigamente eu dava tipo 19% de dano Com meus times padrões E dos eventos passados Mas agora Com o time focado Só pra esse boss 28% Aumentou muito, cara Eu acho que Ao invés de eu ter que atacar Eles 5 vezes Atacando 4 aí Ou até 3 Quem sabe Eu já limpo, tá ligado? Então é isso aí Fiquem com Deus Tamo junto Até o próximo vídeo, né? Que é Igretz Dando dicas incríveis De coisas Subedias Fantásticos Mas porra de fantástico Minha sumonada não foi, né? É isso aí Tamo junto Fique com Deus, né, cara? É, é isso aí, né? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau